Em Caicó, na festa de Santana, somente uma quitanda que leva o nome de nossa padroeira tem além de muita fé, muito trabalho especialmente por você, nosso cliente. As melhores frutas, fresquinhas, verduras, frios, aquele mel puro e de qualidade, produtos da cesta básica e muito mais. Que você só encontra na Quitanda Santana. Lembramos que temos a nossa entrega em sua casa com rapidez e qualidade. Quitanda Santana ou Obelino França 40 Centro de Caicó. Informações e pedidos em 3417 2365 ou nosso zap 99928 5434. Na festa de Santana, faça uma visita na Quitanda Santana. Fé, força e muito trabalho. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana.